Já de volta aqui com o TV Mar News, a gente vai para a nossa coluna com o Arnaldo Ferreira, que hoje fez uma análise sobre a preocupante situação em que o prefeito JHC encontrou os cofres do município. A gente acompanha agora. A situação econômica da prefeitura de Maceió é tão difícil que não dá para o prefeito João Henrique Caldas, o JHC do PSB, dizer que está assando e comendo, porque não está. Só de déficit mensal já vai para 25 milhões de reais. A arrecadação corrente líquida, que é a arrecadação dos impostos, gira em torno de 120 milhões de reais mês. 90 milhões de reais mensalmente vai para pagar a folha do funcionalismo. Os credores têm que ter paciência. Para funcionar razoavelmente, a gestão municipal precisa de uma arrecadação de 240 milhões de reais mês, que é a arrecadação dos impostos municipais, das transferências federais, para saúde, educação, as outras pastas, convênios, contratos, pagar os débitos com bancos, dívidas públicas. Dramático. Concurso público para os próximos dois anos? Nem pensar. Os servidores deram uma trégua de 100 dias para o atual prefeito, mas prometem que vão cobrar atrasados, gratificações, reajustes que não saíram, recomposição salarial, gratificações, enfim. Coisas previstas na lei. Sem saída, o prefeito terá que adotar um pacote fiscal. E pelos cálculos da pasta econômica municipal, esses cortes não podem ser inferior a 30% com servidores sem estabilidade, secretarias, despesas, cafezinhos. Falando cafezinhos, a grosso modo. Tudo isso também precisa ser aprovado na Câmara dos Vereadores. Medidas amargas. O prefeito vai ter coragem? A Câmara dos Vereadores também? O momento é urgente. Quanto mais demorar, aí vai. Você já sabe, né? Pois é, né? Olha só, gente. A gente agora vai para o nosso quadro Penal News. E a gente vai falando aqui, já recebendo aqui no nosso estúdio, o Bruno Calado. Bruno, bom dia para você. Saudade de estar nesse ambiente aqui. Bom dia, Paulano. Tudo bem? Bom dia a todos. E a TV Mar, prazer imenso ter ela de volta aqui sob o comando do TV Mar News. A gente hoje vai falar sobre crime premeditado. Pegando exatamente o gancho, né? Desse crime que chocou aqui o nosso Estado, que foi o crime do assassinato daquele bacharel em direito, morto, assassinado lá na porta do fórum na semana passada, né? O que a gente entende, então, por crime premeditado, Bruno? Bom dia mais uma vez, Paulano. Bom dia a todos os telespectadores de a TV Mar. Eu trago esse tema, crime premeditado, justamente para fazer um liame, para concatená-lo a essa situação que você já, de forma propedeutica, já instalou aqui no Penal News, que foi esse assassinato do bacharel em direito na terça-feira passada. E adentraremos mais profundamente ao assunto, depois de eu explicar o que é o crime premeditado. Então, o que é o crime premeditado? Assim como já sugere o tema, já sugere a sua intitulação, premeditado. O que é premeditado? É o crime que já é pensado, que já é preparado antecipadamente. É um crime que atende as fases do intercriminis, ou seja, a fase de cogitação, a fase de preparação. Então, aquele sujeito, ele começa a cogitar o crime, a idealizar o crime, e depois começa a prepará-lo, a se munir para efetivar, para executar aquele crime, na tentativa de consumar aquele delito. Então, o crime premeditado é isso, Paulano. É aquele crime que é pensado, né? Ele é cogitado, ele é pensado, ele é montado, certo? Todo enredo já é escrito antes mesmo dele acontecer. Então, foi isso que aconteceu, inclusive, com a situação da terça-feira passada. Pois é. E como que a defesa da vítima chegou à conclusão de que aquilo, de fato, era um crime premeditado, Bruno? A vítima, o senhor José Benedito Alves de Carvalho, se não me engano o nome dele, era bacharel em Direito e esposo da advogada Maricélia Schlemper. Inclusive, quero deixar aqui meu abraço, meus sentimentos à Maricélia Schlemper, colega de profissão, outrora minha professora de faculdade, inclusive, uma ótima advogada. E, como já havíamos comentado aqui antes, não é só o advogado criminalista quem seja em tanto risco na advocacia. Qualquer advogado, hoje em dia, está sujeito ao perigo iminente nesta atividade de tanto sacrifício. Mas eu deixo aqui meus sentimentos à professora Maricélia Schlemper e digo que a concatenação, justamente, desse crime premeditado com a situação do marido da doutora Maricélia Schlemper, se deu dessa maneira, foi um crime premeditado. O executor, o homicida, dizem a mídia, ainda notifica como suspeito, mas ali nós temos a absoluta certeza de que foi ele quem o matou, até porque errou o confesso. Ele confessa como matou. Ainda desdenha da justiça brasileira, dizendo que mataria, mas que nada aconteceria com ele, talvez por estar acostumado com a justiça italiana, veio desdenhar das leis brasileiras, mas não é assim que funciona. Então, aquele bacharel em Direito foi acompanhar sua esposa, a doutora Maricélia, que advogava para a ex-esposa, para a ex-mulher deste italiano. Então, por que foi premeditado? Ele ouve uma propositura de conciliação. Ele propôs uma conciliação no fórum, certo? E na data marcada para a audiência de conciliação, diga-se de passagem, Polani, que a doutora Maricélia, já com medo, já com algum pressentimento, ou já sequelada por algumas ameaças e pelo comportamento deste italiano, requeriu uma audiência virtual, uma audiência online, e foi indeferida. Então, para você ver a importância, às vezes, do deferimento de uma audiência online numa situação dessa natureza. E aí, quando chegar ao fórum, para dar início àquela audiência de conciliação, e aí, parando o seu carro, o italiano Pasquale Palmieri se aproxima da doutora Maricélia e da sua cliente, ex-esposa deste italiano, para efetuar alguns disparos. E aí, a arma pinou. O que é a arma pinar? A arma falhou, o revólver falhou. Ele efetuou os disparos, mas por condições alheias à sua vontade, o crime contra a doutora Maricélia, bem como contra a ex-mulher deste italiano, não fora consumado, porque a arma pinou. E aí, ao tentar novamente atirar na doutora Maricélia, o seu marido, de forma heróica, empurrou a doutora Maricélia e acabou recebendo aquele disparo no tórax e vindo a falecer, infelizmente. Foi um crime bárbaro, um crime que chocou, e um crime que amedronta a atividade advocatística nos dias de hoje. Então, dizer que esse crime foi premeditado é a lógica, é o óbvio da descrição fática deste episódio. E a gente percebe também, já foi divulgado também amplamente na imprensa, que ele dentro do carro tinha uma certa quantia de dinheiro e roupas também, e ele mesmo chegou a alegar que pretendia fugir após cometer, então, o assassinato das mulheres. Então, isso também configura que era um crime premeditado? Isso, isso também dá total fundamento a essa premeditação. O fato dele ter já roupas, uma bagagem, uma certa quantia para superdanear a sua fuga, então, é ali já mais um complemento, mais um requisito que comprova a premeditação desse crime. Ele já ia ali, em sua cabeça, ia executar a ex-mulher, ia executar a doutora Maricélia Schlempa, e aí depois ia ter, já ali, requisitos para sustentar a sua fuga. Se para outro estado, se de volta para a Itália, não sei qual era a sua imaginação, mas os policiais do fórum agiram bravamente e rapidamente e contiveram o italiano que queria empreender fuga, inclusive, mas aí a polícia também, o batalhão de eventos, foi bastante eficaz na apreensão e condução deste italiano à central de flagrantes. Agora, Bruno, a gente não pôde deixar de prestar atenção na sua conversa aqui, no momento em que você disse que ele, de fato, desdenhou da justiça brasileira, em alguns momentos também amplamente divulgado na mídia, ele disse que não seria preso porque a justiça brasileira era falha. E aí a gente vem à pergunta, por conta da idade dele, que já é um senhor de 75 anos, existe, de fato, a probabilidade, a possibilidade de ele não responder pelo crime, de ele não ser preso, por conta da idade dele? Olha, essa possibilidade está afastada desde já, Polanyi. Ele talvez vem desde o ano da justiça brasileira pelo fato de a justiça brasileira estar desacreditada. Nós temos decisões polêmicas pelo Supremo Tribunal Federal, que é quem deveria ser nosso maior exemplo, é a Suprema Corte deste Brasil, e acaba sendo fragilizado no ponto de vista de estrangeiros e até dos próprios brasileiros. Mas, nesta possibilidade, o italiano já se encontra preso. Ele fora preso em flagrante, e a presão em flagrante se dá quando o indivíduo está cometendo, logo após cometer aquele delito, ele fora preso em flagrante, delito, levado à central de flagrante, sua prisão em flagrante fora convertida numa prisão preventiva, quando há prisão em flagrante, o juiz tem algumas possibilidades, ou a concessão de uma liberdade provisória, ou o relaxamento da prisão em flagrante, quando a prisão em flagrante foi ilegal, ou então a conversão em prisão preventiva, que foi aí que aconteceu com o italiano. Então, ele encontra-se preso preventivamente. E aí, a sua indagação. Há a possibilidade dele ir para casa, responder por uma prisão domiciliar, por mais que o italiano já tenha aproximado os 75 anos, a lei prevê, se não me engano, se não me foge a memória, no artigo 318 do Código de Processo Penal, e um dos requisitos ensejadores da prisão domiciliar é que o sujeito tenha uma idade igual ou acima de 80 anos. Então, ele está aquém desses 80 anos. Outros requisitos, como doença grave, cometido por alguma doença grave, não possa estar recuso dentro de um sistema prisional, ou então que venha sustentar algum filho, que seja aquele responsável pelo sustento de algum filho menor de 12 anos. Então, nenhum desses requisitos, o italiano Pasquale, se encaixa, encontra-se preso preventivamente, e se depender de mim e da visão de tantos outros advogados, assim deverá se submeter até o seu julgamento. Muito bem. Obrigada, Bruno, por esclarecer as nossas dúvidas a respeito desse caso bastante noticiado na imprensa também, né? Agora, eu queria lhe convidar a ler a poesia que você, inclusive, fez uma poesia, né? Sim, exatamente. Eu trouxe uma nova poesia aqui, ela foi intitulada por mim como Disputa. Nesse mundo de tantas dificuldades que a gente se encontra, inclusive por essa pandemia que assola ainda, né? Há mais de um ano estávamos aqui conversando sobre essa mesma pandemia, esse mesmo vírus que assombra a humanidade. Então, eu trouxe uma poesia que ela serve como um texto motivacional para aqueles que lutam tanto. E ela foi intitulada como Disputa. Ela diz assim, Em momento de tamanha dificuldade, é realmente difícil manter a sanidade. No egoísmo do salve-se quem puder, é bom estar preparado para o que der e vier. No mundo onde, de um lado há os incapazes e do outro lado os capazes de tudo, a briga fica injusta e desigual, como um pobre enfrentando um graúdo. Não há como deixar de admirar quem luta, quem acorda para exercer sua labuta. Correr atrás, ter propósitos e objetivos, se mantém preparado de forma resoluta. O desejo é embasado na vontade, principalmente quando este se faz na necessidade. encarar a situação com vontade absoluta, já lhe aproxima no vencer de uma disputa. Com certeza, Bruno. Muito bom, muito boa mensagem também que você vem trazendo para a gente essa manhã. Obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar no Final News da semana que vem. Eu que agradeço. Até a próxima terça. Um abraço a todos. E a gente vem agora ao vivo com Fernando Palmeira, trazendo mais informações diretamente da central de triagens, localizada ali na região do Trapiste. Fernando, muito bom dia para você mais uma vez. Mais uma vez, Paulano, um abraço para você, bom dia para todos os nossos amigos. Olha, estamos aqui no Ginásio do César, o Ginásio do Presidente Collor, quando acontece a central de triagem, a central de testagem dos que têm sintomas que podem ser testados positivos por coronavírus ou não. E Carol Lira está aqui conosco, que é supervisora dessa central de triagem e de testagem, e nos fala sobre como está a movimentação nesse dia a dia, nesse aumento aí do número de casos do coronavírus. Como é que está o percentual dos positivados? Fique à vontade para falar sobre o trabalho, a demanda e às vezes a superlotação que acontece aqui. Bom dia a todos. A gente tem notado que tem aumentado muito a quantidade de pessoas procurando aqui a central de triagem para fazer a testagem. Aqui a gente tem dois tipos de testes. A gente trabalha com o teste rápido, que o resultado, o paciente aguarda uns 20 minutinhos e já sai com o resultado na hora. E também trabalhamos com o teste PCR, que é aquele que faz do nariz, a partir do terceiro dia de sintoma. Só que como a demanda aumentou muito no estado, esse teste tem demorado um pouco para sair o resultado, porque muitas vezes vai fazer no laboratório externo. Então, o resultado desses testes está saindo em média 10 dias, que foi o prazo que o LACEN determinou para a gente passar para os pacientes. Agora, nós estamos observando aqui que, pelo menos no momento, temos a metade dos locais, dos lugares reservados para essa testagem. Ou seja, a demanda existe, mas não estamos aqui com estrangulamentos. Não estamos com a demanda além da capacidade aqui da central. Como é o dia a dia nisso aqui sempre? Tem mais gente, às vezes, do que esse pessoal que está aqui? Isso, isso depende também do dia, às vezes, né? E ao decorrer do dia, é que a demanda vai aumentando. A gente tem recebido, em média, 350, 400, 500 pessoas. Isso vai depender muito do dia. A gente notou que tem dias que a gente tem um fluxo maior, como uma segunda-feira, e tem dias que o dia é mais tranquilo. Isso é muito relativo. Nós vimos agora há pouco chegar o cidadão, conversar com você, dizer que recebeu já o resultado e deu positivo. Isso é uma constante, né? É uma constante. A gente tem recebido muitos positivos aqui. As pessoas têm dado muito positivo. Para a gente concluir, fique à vontade para orientar mais ainda a população, conscientizar sobre os cuidados preventivos, para chegar aqui e dar negativo, que é o desejo de todos nós. Fique à vontade. Gente, vamos lembrar que a pandemia ainda não acabou. Então, assim, vamos evitar sair de casa, né? Sair só numa necessidade, evitar aglomerações, sair de casa sempre com o uso de máscara, levar seu álcool em gel para estar sempre higienizando as mãos, né? E, é como eu disse, evitar mesmo sair de casa. O número tem crescido bastante. A gente está com muitos casos. A maioria das pessoas que vem testar aqui, muitos saem com positivos, né? Vamos cuidar, vamos cuidar da população, vamos ter consciência. Muito obrigado, Acarol, pelo trabalho aqui, incansável que está tendo. E por nos passar todos os detalhes, nessa análise que faz, e do trabalho constante que é feito por esse pessoal. Às vezes o número é bem gigante aqui da demanda, mas hoje, pelo menos, está considerado uma demanda normal. Mesmo assim, é bom salientar que há um grande número de pessoas que chegam aqui com sintomas leves e dá o resultado positivo, lamentavelmente. Mas são encaminhados, orientados para exames médicos, enfim, dependendo de cada caso, e direto para o hospital ou não. Mas o importante é que você não tenha necessidade de estar aqui, porque depende de cada um de nós essa conscientização. Primeiramente, dos cuidados com os idosos, com os mais vulneráveis. A vacinação que está tendo essa pausa, mas é preciso esperar a continuação e imediatamente encaminhar essas pessoas, dependendo da faixa etária, para a vacinação. E, acima de tudo, todos os outros que ainda não foram vacinados, têm a preocupação com lavar as mãos, álcool em gel, o distanciamento, máscara, etc. Já viram a cantarola, mas é importante a gente sempre estar repetindo e mostrando a você, conscientizar a você e a cada um do seu lado, da sua família, para que evitemos essa demanda, esse grande número de infectados pelo coronavírus, que, infelizmente, em cada organismo pode reagir até de forma letal. Todos sabemos disso. Aqui, da central de triagem do ginásio, o presidente Collor, Fernando Palmeira, com a gente mais Chico Nogueira, para a TV Mar da Organização Ardão de Mello, canal 525, NET, claro. E a gente segue com você, Paulano Santos, com TV Mar News. Obrigada pelas suas informações, gente. Como bem disse ela, o atendimento por dia chega a 500 pessoas. Olha só, isso apenas na central de triagem, lá do ginásio do SESI. A gente tem outras unidades, inclusive, para acolhimento a pessoas com síndromes gripais, que também fazem essa testagem. Então, por favor, se você puder, fique em casa. É sempre a mesma cantiga, como bem disse o Fernando, que a gente vem repetindo há mais de um ano, mas que é necessário a gente continuar repetindo até que a gente saia dessa situação. Se puder, fique em casa. Utilização de máscara constante e, por favor, higienização de suas mãos. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com mais informações.